Tropa, o negócio é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu tenho aquele aviso muito importante pra vocês sobre Vida do Crime, o filme, galera. Pra quem não tá ligado, a gente tá com essa meta de 2 milhões de inscritos, que se a gente bater 2 milhões, eu vou tá trazendo o filme do Vida do Crime. E pra completar esse desafio, eu vou colocar aí pra vocês que se a gente bater essa meta, eu vou tá pintando o cabelo e a barba de vermelho, rapaziada, igualzinho do Cabeça de Fósforo. Então pra você que ainda não é inscrito no canal, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Você vai se inscrever no canal, depois disso você vai ativar o sininho e logo depois você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, galera. Fez tudo isso? Pra não perder mais nada aqui do meu dia a dia e do canal, vai lá no meu Instagram, me segue lá, arroba Alisson God, beleza? O link estará aqui na descrição, juntamente com meus outros canais, beleza? O Alisson Pro e o Alisson Vlogs, demorou? Hashtag 2 milhões, simbora pro Vida! Ai, caramba, ai! Você tá maluco? Você quer roubar minha moto mesmo e achar que vai sair assim? Você vai morrer. Ai, caramba, velho. Já era. Calma, mano, calma. Calma aí, velho. Você tá maluco? Você tá maluco? Você quer ir roubar minha moto? Você não me conhece não, meu pai, o prefeito, rapaz. Calma aí, calma, amigo, calma aí, pô. Calma aí, eu tô machucado aqui, ó. Não atira em mim não, cara. Por favor, não atira. Por favor, cara, não me mata não, pô. Ó, se liga, eu não fiz por mal não, tá ligado? Eu devolvo a moto, por favor. Só não me mata, maluco. Ai, caramba. Ah, na hora de entrar lá dentro da minha casa, você não pediu desculpa, né? Você entrou lá, subiu na minha moto e saiu fora, né? Assim tá fácil, né? Você tá achando que... Meu, eu já te falei, você vai morrer hoje, entendeu, rapaz? Não, 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 ô, cara, ô, cara, assim, maldade é sério, ó. Assim, leva a moto, cara. Leva a moto, vai embora. Leva essa moto aí, pode levar. Eu não... Só não atira em mim não, velho. Eu não quero morrer não, tá ligado? Eu levei a... Eu peguei a moto porque... Porque... Porque a moto... Eu não sei, cara. Eu não sei porque eu fiz isso, entendeu? Só não... Não atira em mim não, velho. Por favor. Você acha que é assim? Você vai entrar dentro da casa do filho do prefeito, você vai lá, rouba a moto dele e você acha que você vai sair impune? Não, não. Sem nenhum arranhãozinho, sem nada? Isso aqui que eu fiz de entrar com o carro na frente da moto... Não, não, é que tipo assim, ó. Ó, se liga, se liga. Cara, por favor, velho, eu tô dizendo pra você. Eu só queria... Eu só queria andar com a moto, eu não queria te roubar, não. Não me mata que não, cara. Não me mata que não. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Que você vai entrar na minha casa, você vai ir lá roubar a minha moto e você vai ainda ficar pedindo desculpa pra mim. Ô, me leva pro hospital, cara. Você não tem vergonha na sua cara, rapaz. Não, me leva pro hospital sem maldade, sem maldade. Você vai pro hospital o quê? Você tá achando o quê? Que eu tenho cara de enfermeiro? Você roubou a minha moto, rapaz. Você tinha que ir mesmo e tá morto, você me entendeu? Não era no hospitalzinho, não. Você tem que tomar vergonha na sua cara, ó. Eu não queria... Eu não queria fazer isso, cara. Eu não queria fazer isso, pô. É que assim, eu tô falando pra você, eu só queria andar com a moto, velho. Você não queria, né? Você não queria, né? Eu só queria andar com a moto. Então, você entrou dentro da minha moto, você entrou dentro da minha casa, roubou minha moto, derrubou meus seguranças, vai, rapaz. Você tá achando o quê? Ai! Ai, beca! Ninguém atira no meu namorado. Ai, caramba. Ai, me ajuda aqui. Ai, deixa eu... Calma, vou te levantar, calma. Me ajuda. Ai, levanta, levanta. Ai, ele desmaiou. Pronto. Ele tá desmaiado. Calma aí. Beca, Dani? Se... Você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô... Peraí. Peraí, essa... Essa arma é falsa, pô. Essa arma é falsa. Esse cara tá mentindo, pô. Tá de tiração? Gente, pega a moto, pega a moto. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pega lá, pega lá. Pega a moto, pega a moto. Rápido, vamos levar essas motos pros caras do nerd. Seu mentiroso... Vou pegar a moto aqui. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Eita, caramba, velho. Mano, a arma era falsa, cara. Eu achei que eu ia morrer, cara. A arma era falsa e eu achando que eu ia morrer com as das meninas. Cadê? Deixa eu... Deixa eu ver aqui se elas tão ouvindo aqui. Cadê? Meninas, tão ouvindo? Sim, sim. Ó, seguinte. Me segue. Vamos lá pro esconderijo lá dos nerds lá poder levar a moto lá, tá bom? Tá bom. Caramba, velho. Eu não acredito nisso não, cara. Eu achei que eu ia morrer. Eu jurava que eu ia morrer. Mas beleza, deu tudo certo. Vamos levar essas motos lá pros nerds lá, cara. Ai, minha barriga tá doendo, velho. Bate muito forte ali. Mas fora isso, tá tudo bem. Essas horas da noite a rua tá vazia. Vou levar logo. Ai, chegamos aqui, velho. Finalmente. Ai, caramba. As meninas tão vindo atrás. Pô, a Becca me salvou, cara. Ela me salvou. Devo muito a ela. Na verdade, a arma era falsa, né? Mas tudo bem. Alô, sertão. Alô, a galera bate o pé. Ih, bate o pé. Vai, do nerd. E aí, de boa? E aí, a gente brilha. Olá, senhor Alisson. Tudo bem com o senhor? E aí, senhor Xinguilingue. Tudo bom? Olha lá o negocinho que eu trouxe pra você, cara. Vem cá. Olá, olá, olá. Olha aqui, vem cá. O senhor trouxe lá minha motoca. Ela falou com você, Becca. Aqui, olha aqui. Não foi esse que a gente combinou? Nossa. Parabéns, senhor Alisson. Parabéns, parabéns. Eu sofri até um acidente por causa dessa moto, tá? O cara, o dono da moto, veio atrás de mim, tá bom? Só pra te avisar. É, sério. Aham. Nem pra você me falar aí que o cara tinha arma, né? Sorte que... Nada, senhor. Senhor Alisson, eu falar pro senhor, é... Muito obrigado por fazer o serviço pra mim. Eu vou levar o carro do senhor. Eu tava fazendo umas anotações ali pra deixar o carro impecável, senhor Alisson. Vai dar certo? Então, você vai conseguir arrumar meu carro? Vai deixar ele melhor do que tava antes? Eu vou deixar o seu carro impecável, senhor Alisson. Não, eu só quero que o carro esteja melhor do que tava antes, entendeu? A gente combinou que eu pegava a moto pra você e você arrumava o carro. Eu vi que você e o nerd ali tava anotando ali as coisas. Espero que você traga aí as peças aí e tudo mais. Mas, ó, foi perigoso, tá? Falar pro senhor aí. Ainda bem que a arma do cara era falsa, hein? Ainda bem. Vou falar pro senhor, ó. Tô aqui anotando bonitinho aqui, você entendeu, senhor Alisson? Já que o senhor fez um serviço bem feito, o que o senhor acha de fazer mais um serviço pra mim? Não, 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 seu Shigling, seu Shigling, ó, assim, com todo respeito, eu fiz isso aí, entendeu? Por conta de que eu tô precisando aí, né, dessas peças aí e só você consegue fornecer e, assim, com todo respeito mesmo, de coração, eu não quero, não quero o serviço seu, pelo menos não por agora. Por enquanto não, tá bom? Tô de boa disso. Tudo bem, então? Ok, senhor, senhor Alisson, entendo. Eu vou deixar o carro do senhor maravilhoso, então. Muito obrigado pela motoca, viu? Ok. Então, muito obrigado aí, ok? Será que você quer desculpar? A gente vai desculpar hoje, então. Vai ser agora, você vai ver. Ah, vai de novo. Vocês duas, será que vocês duas, o que que tá acontecendo? Calma aí, eu do nerd, calma aí, você, ô gente, vocês, Beca e Dani, Beca e Dani, Beca e Dani, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô entendendo, o que que tá acontecendo? Essa daqui, ó, tá querendo me desafiar, tá achando o quê? Tá achando o quê? Vai ser hoje, vai ser hoje, não quero nem saber. Eu nada, eu nada. Não inventa nada, Beca, Beca, Dani, Beca, meu Deus do céu, gente. Não, não quero saber, eu não quero saber. Vamos hoje, vamos hoje, então. Não, vocês não vão disputar nada, não. Não quero, não quero. Meu Deus, ó. Eu não quero saber. Vocês não vão disputar racha nenhum, entendeu? Vocês vão parar com esse negócio aí, as duas, vocês não vão disputar racha nenhum. Para com isso daí, entendeu? A gente vai disputar hoje ou eu não me chamo Dani, eu não quero saber. Eu quero ver ela provar que ela é melhor que eu. Eu não quero saber. Ela tá falando que vai me ganhar de mim? Eu duvido, eu duvido. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, ó, tá bom. Ó, já que vocês decidiram, Beca, Beca, tá bom. Já que vocês decidiram isso, vocês correm, ok? Só que já vai amanhecer já, pô. Vocês não querem ir dormir e tudo mais? Não, não, não. Antes de dormir, ela vai ver que ela é perdedora. Antes de ela dormir, antes de dormir. Ah, você quer ruim, vai? Caramba, caramba, caramba. Ó, se liga, se liga. Faz se... Ó, melhor, melhor. Vamos fazer assim, então. Ô, Dani, tem como você ir de Uber? Eu pensei... Eu vou deixar a Z1000 aqui, que eu preciso deixar para os caras fazer a instalação do turbo que a Beca amiga que deu na Z1000. Tem como você ir de Uber, então, até a sua casa? Tudo bem, eu vou chamar o Uber, mas antes de dormir, ela vai perder para mim. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vai de Uber. Ô, 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 do Nerd, o que você tá fazendo aí, ô, do Nerd? O quê, o quê? Nada não, nada não. Você tá filmando, velho, não é pra ficar filmando não, ô, do Nerd. Não, tá filmando não. Para, para com isso. O que foi? Não, o que foi? Não, o que foi? Não, não, ô, Beca, calma, calma, Beca, relaxa. Ó, se liga, ô, do Nerd. Eu vou deixar a Z1000 aqui. Você dá um trato nela, tenta fazer a instalação do Turbo, você acha que consegue? Eu consigo, eu consigo. O Alice, posso falar um negócio? Fala, fala, do Nerd, o que foi? Aquela sua amiga ali é solteira? Ela é, por quê? É que meu coração tá derretido por ela. Eita, meu Deus do céu, ei, do Nerd. Consegue, 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 consegue falar pra ela que eu tô apaixonado por ela? Tá, eu falo, do Nerd. É que eu tenho vergonha. Não, tá bom, eu falo. Vai lá agora, vai lá, trabalha, avisa que todo mundo tá convidado aí pra corrida, beleza? Tá bom, valeu, hein, Alice, você é meu amigão, viu? Não, demorou, demorou. Vou falar com a Beca aqui rapidinho. Então, Beca, deixa eu falar com você. Eu queria te agradecer, entendeu, pelo que você fez. Você pegou e acertou o cara bem na cabeça dele, ele desmaiou. Obrigado por salvar a minha vida, tá bom? Então, foi como eu disse. Ninguém atira do meu namorado, entendeu? Entendi, entendi. Bom, vamos embora então? Você vai mesmo apostar esse racha com a Dani? Vamos pegar meu carro. Vamos, vamos, tá bom, tá bom, tudo bem. Ô, do Nerd, aí, ó, todo mundo aí tá convidado então pra corrida das meninas aí, demorou, mano? Beleza, então, Alice, eu vou ir bem arrumado, pode deixar. Demorou, né, demorou. Tem algum perfume lá na sua casa lá pra mim, né? Tem não, tem não. Nossa, ele tá apaixonado mesmo. Você já gosta? Oi, Beca. Eu tenho um amigo que tem o nome dele que se chama Buxinha. Buxinha? Que amigo, que amiga é esse, Beca? Que negócio é esse de amiga aí? Que parada é esse de amiga? Não, mas é da de tiga. É, não gosta do negócio de amigo não, hein? Eu tenho ciúmes aí, mas enfim, vamos embora que já vai amanhecer já. Tá bom, lá. Ô, Alice. Alice? Deixa eu dormir, mano. Ô, Alice. Deixa eu dormir, mano. Ô, Alice. Ô, Alice. Ô, rapaz, ô, eu tava sonhando aí me chamando de amor, rapaz. Aqui, te chamando de amor o quê, doido? Tá me tirando? Tava assim, tava assim. Falou, ô, amor. Oi, amor. Deixa eu dormir. Não, tá me tirando? Eu não chamei você de amor, não, mano. Sai, sai. Oi, senhor, Beca. O que você tá fazendo aqui, do nerd? Que roupa... Então, o que foi que você tá respirando aí? Ô, do nerd. Ô, do nerd, que perfume é esse, doido? Então, eu não te perguntei se você tinha algum perfume pra mim? Perguntou, que... Aí você falou que não tinha. Aí, meu avô, ele tem 80 anos, ele falou que tinha um spray lá que era pra antibacterizante. Aí, eu fui e passei. Meu Deus do céu, do nerd, esse negócio... Mano, tem que tampar o nariz aqui, velho, pra poder falar com você, velho. Ô, quem... Pô, desculpa aí, Alice, mas eu tenho notícia boa pra você, rapaz. Notícia... Ô, peraí. Pode falar. Então, é o seguinte. É que... Sabe o seu carro lá, o Venom? Ele tá pronto. Eu vou ter que respirar, não vai ter como não, do nerd. Ô, meu amor... Ô, que cheiro... Ô, do nerd, que esse perfume aí que seu avô te deu a isso, tem certeza que é perfume? Não é desodorante gambá, não? É bálsamo, bálsamo bengue, ele falou que é. Bálsamo bengalo? O que que é isso? Bálsamo bengue. Que negócio... É um mato, é um mato verde lá que passa no braço. Meu Deus do céu, até... Isso daí é pra quem, do nerd? Pra quem que você se arrumou tanto assim? Antibacterizante. Você se arrumou... Então, é pra menina lá que você falou que ia me apresentar hoje. A Dani? É, a Dani, a Dani... Não, tá bom. Dani, Dani, eu tô apaixonado. Ô, do nerd, ô, do... Fala aí. Ô, do nerd, que hora que é agora, doido? Quatro horas, quatro horas, eu te falei. Você tá maluco, eu dormi... Eu dormi desde de manhã, quatro horas da tarde já? Então, você chegou aqui seis horas da manhã, aí a Beca colocou você pra nanar aí, aí você dormiu e é quatro horas. Cadê... Cadê a Beca, doido? Cadê a Beca? Ela tá... Ela tá resolvendo esse negócio da corrida dela de noite. Que de noite? É daqui a pouco a corrida dela é daqui a cinco horas da... O quê? O meu Venom tá pronto, doido? Tá pronto já, rapaz. Tá maluco? Como assim? Como assim o Venom já tá pronto? Eu dormi... Então, o Xinglingari falou pra mim que tava pronto, que você pôde ir lá buscar, lá. Como que o cara arrumou o carro tão rápido assim, doido? Eu te falei, ele é o melhor mecânico da cidade, rapaz. Quando eu falo uma coisa, é só eu chegar e fazer, entendeu? O cara já arrumou seu veículo. Não, tá brincando... Não, vamos lá então, doido. Eu quero buscar o carro. Vamos lá então, vamos lá, né? Tá esperando o quê? Eu vim comer o carro aí e você vai pilotando, então. Eu vim... Do nerd? Tá podendo, hein? Eu sou nerd, né, rapaz? Eu tenho dinheiro, eu trabalho pra Google. É, tá podendo mesmo, hein? Tá cheio, ó. Carrão, hein, fi? Você é louco, hein? Cara, tá. É que é nave do ano, rapaz. Rapaz, carrão. Eu só não tô cheiroso, né? Que você falou aí. É, melhor... Ainda bem que tem teto solar aqui, né? E tudo mais. E que aí o vento, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos lá buscar esse carro logo, do nerd. Tá tenso ficar dentro desse carro com você, né? Beleza. Aí, tamo chegando aqui, cara. Acho que o cheiro deu uma diminuída. Ixi, ixi, ixi. Olha o rapaz aí. Eita, o senhorzinho aqui. Eita, eu vou dar um dinheirinho pra ele. Calma aí, espera no farol, galera. Dá um dinheirinho aí, dá um dinheirinho pra ele aí, bô. Opa. Opa, senhor. É, aqui é o dinheirinho pro senhor aqui, ó. Tudo bom? Obrigado, senhor. Aí, o senhor compra lá as coisas pra você ir pra sua casa lá. Falou? Boa. E tem que ajudar as pessoas mesmo, né, velho? É isso aí, né? Ganha dinheiro pra quê? Pra ficar guardando na conta que não é, né? Eita, podendo aí, do nerd. Falando desse jeito assim, hein? Tá, chega. Não, eu ganho um dinheirinho, entendeu? Eu ganho coisa de... 500 aí por mês, aí. 500, né? Você deve ganhar muito dinheiro aí, isso sim. Você fazendo essas paradas que você faz na internet aí, né? É verdade. Eu falei que é 500, não falei quantos é? Como assim? 500 o quê? Você fala. Eu falei 500. Não falei quantos 500 tem na conta. Entendeu? Eita, milionário é do nerd. Tá milionário e ele tá escondendo, né, doidão? Aí, será que ele já trouxe o carro já, mano? Pode que tá aí já, pode. Tomara que esteja boa. Eita, eita. Eita, brilha. Isso aí. Não acredito nisso, não. Ah, não acredito nisso. Tudo bem, senhor Alisson? E aí, o que que você não achou? E não é que o cara arrumou mesmo, velho? Ah, eu sou o cara aqui. Eu sou o melhor dessa cidade. Eu falei pro senhor... Você tá maluco, velho. O cara trocou até a roda, meu. Olha aqui. Caraca, ficou maneiro esse carro aí, hein, pô. Não, olha aqui. Onde eu passo aqui, a cor dele muda. Tá vendo aqui, ó. Ó, onde não é... Quer me vender? Que te vender o quê, do nerd? Sai fora. Acabei de pegar o carro de... Meu, o carro ficou top, ó. A cor dele aqui, ó. Vai mudando aqui, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó. Você tá maluco, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver o que o senhor acha do interior. Não, tá lindo. Tá maravilhoso. Só esse rosa aqui, né? Ficou meio... O senhor que escolheu a cor? Com certeza. É, o senhor... Vai chamar a atenção. Não, não. Tudo bem. Ficou bonito, hein. Deixa eu ver. Olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha aqui. Ó. Tá maluco? Senhor Alisson, cuidado aí, viu? Cuidado aí que eu dei uma... Uma envenenadinha no motor. Apareceram o cão chupando manga. Eita. Faz ideia. Ô, mas enfim. Ô, muito obrigado então, hein? Valeu, Xingling. Bora então pra corrida das meninas, ô, do Nerd. Bora lá, bora lá. Esse é o meu carro. Pode precisar só ligar, senhor Alisson. Valeu, Xingling. Eu que digo mesmo, hein? Precisa só me ligar aí, hein? Maluco, velho. Olha, esse carro ficou venenoso. Aí, bora que eu quero testar ele, ô, do Nerd. Bora lá, bora lá. Meu, olha do jeito que ficou o Venom, parceiro. Olha do jeito que ficou esse Venom. Cara, eu vou esticar ele lá na pista. Que eu já quero ver como é que vai ser. Ô, do Nerd, tá ouvindo aí no Bluetooth, meu parceiro? Tô ouvindo no Bluetooth, hein? Vamos tirar um peguinha aí, só de leves aí na rodovia. Eu não rojo muito dessas coisas, não, mas eu boto pra tourar o carro aqui, hein? Então demorou, então. Vamos seguindo aí, né? Vai pra rodovia aí, né? Dá uma aceleradinha lá. Pode ser, então? Já vou colocar aqui no motor super rápido aqui. Tá, só pra brincar, hein? Só pra brincar, só pra brincar. Vamos lá. Quando chegar na rodovia, a gente dá uma acelerada. Você é louco, velho. Tá, só pra brincar. E aí, do Nerd, esse carro nem tá correndo, né, meu parceiro? Tá correndo demais, hein? Tem o meu parceiro aqui. Freia aí, freia aí, freia aí. Esse aqui, ó. Escreto o R. É o que R aqui? R é tipo super rápido, né? Na, na... Aí no... No seu carro? No câmbio, aqui. No câmbio. Tem o R aqui, ó. Esse carro não é automático, não? Pera aí, deixa eu sair aqui. Então? Então, esse R, sabe o que você faz, do Nerd? Você coloca a primeira, põe segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando o carro estiver lá... Não, 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 não. Já pedindo marcha? Sabe o que você faz? Puxa tudo lá pro R. É R de rapidão isso daí, entendeu? Ah, foda-se, eu vou ter sorte de noite. Mas... Eita, as meninas tá ali. Calma aí. Meu Deus do céu, que fedodo, Nerd. Que que é isso? Calma aí, calma aí. Que que é isso? Tá cuspindo no chão aí, doido? Não, pra ver se tá arrumado. Tá arrumado, Alice? Tá arrumado, Alice? Tá, tá arrumado seu cabelo. E vai, Suárez. E meu sovaco, esse... Vê se tá bom, esse tá bom. Meu Deus do céu. Ai, caramba, velho. Não, eita, tá zoado, tá zoado, Alice. Ai, eu levantei, meu amigo. Me levantei, meu amigo. Não tem outro carro, não? Não tem, não tem. Se você passar outro, vai ficar ruim. Ixi, mas as meninas tão brigando. Vem pra cá. Ô, 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 calma, gente. Calma, de novo não. De novo não. Você vai perder. Ó, eu não sei quem vai perder. Eu não sei quem vai ganhar. Calma, meninas. Meninas, calma. Deu! As duas. Vamos resolver isso na pista agora? Bora, então, pro racha? Bora, eu tô pronta. Bora, então. Calma, Beca, para de apontar, amor. Calma, calma. Vocês duas, ó, é tudo na amizade. Vem, posiciona o carro aqui. Ô, Dani, depois eu preciso conversar com você sobre o... Hum. Do nerd ali, tá? O negócio aí. Tudo bem, tudo bem. Só que eu tô focada. Você sabe quando eu vou correr, eu tô focada. Tá bom, tá bom. Ô, Beca. Baixa o vidro aqui. Baixa o vidro aí, Beca. Eu vou perder. Calma aí. Você vai... Ela vai perder, né? Você vai fazer ela perder aí se você quer que ela perca, né? Não beleza, então. Então tá bom. Vai lá, Beca. Você vai... Eu confio com você. Boa sorte, viu, meninas? Boa sorte. Posiciona lá. Calma, do nerd. Calma, do nerd. Aí, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Tão preparadas, então? Um. Dois. Três. Vai! Bora, 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 bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ela já tem experiência com o volante, ela já tem experiência com o carro, tá ligado? Você, ó, você já é melhor na luta, entendeu? Mas você não sou boa também, não? Lógico, você é boa, você é maravilhosa, entendeu? Só que assim, você, pra você a luta é melhor, pra ela a corrida é melhor, então assim, sendo assim, entendeu? Cada um tem um negócio bom aí, tá ligado? Não precisa ficar triste. Ah, então eu tive uma ideia, me segue aqui. Que ideia? O que você vai arrumar, ô, Beca? Não tem WhatsApp mesmo, não, né? Agora, você... Pois a gente conversa, né? E eu tô te desafiando agora pra você. Lutar comigo. Ah, não, 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 nada de luta, não, não é pra ter luta, não, não, negativo, negativo, negativo. Beca, nada de luta, Beca, nada de luta, não, não vai ter luta, gente, não vai ter luta, não, não, não vai ter luta, não. Mas eu vou sentar o seu desafio, eu não quero saber, eu vou sentar esse desafio. Beca, não, o Dani, Beca, Dani, Dani, gente, não precisa disso. Você vai perder de novo. Não, ó, calma. Não precisa disso, você tem que pegar. Você vai perder. Para com isso, Beca, por favor, para com esse negócio aí, entendeu? É você, você. O cara, ô, do Nerd, ajuda aqui, do Nerd, as duas discutindo aqui, pô. O cara nem conseguiu. Vai dar. Ô, gente, eu vou ser, eu vou ser. Calma, calma, o que que eu faço, velho? Eu passo, velho, essas meninas aqui brigando. Para com isso, para com isso, entendeu? Não, vocês não vai, vocês não vai, vocês não vai ficar brigando, não, entendeu? Vocês tem que parar, vocês não vão lutar, não. Ela vai perder. O que que é isso, o que que é isso? Ah, o que que esses caras que é aqui? Esses caras que é aqui. É o que que eu quero perder. Meu Deus. Esse babaca tá buzinando aí. Eu quero um minuto de atenção de todo mundo. Eu vim passar uma mensagem do meu chefe, Rick. Ele não pôde vir. Por causa que os carros dele foram destruídos aí, né? Então, eu vim aqui para desmascarar esse Alisson aí, ó. Esse Alisson aí, ele está foragido pela polícia aqui no Brasil. Como é que é? Como é que ele sabe disso? E o pai da Beca está patrocinando ele e a Dani em corridas clandestinas. É verdade isso, Alisson? Eu posso explicar. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Eu posso explicar.